Infelizmente, a situação atual do Brasil com Bolsonaro não é nada boa. Pra dizer a verdade, é péssima. As milhares de mortes vítimas da Covid se somam ao descaso com a saúde pública, que o governo quer privatizar. Ao descaso com a educação, com o meio ambiente, com a cultura. E o Brasil com Bolsonaro ainda apresenta os piores indicadores econômicos do mundo. Nossa Belo Horizonte não é um aí, e sofre as consequências do desgoverno Bolsonaro. Essa é, entre outras, uma das razões principais por que coloquei meu nome como candidato a vereador aqui em Belo Horizonte. Precisamos, em todo o país, mostrar nossa resistência diária, incansável, a tudo o que representa Bolsonaro e seus apoiadores, como o governo Zemo aqui em Minas. Sou de esquerda, com orgulho. Sou PT, com orgulho. Fundadora e ex-vereadora pelo partido, participei no governo Lula, como diretora do Ministério de Desenvolvimento Social, e isso também me orgulho. Defendo o ProUni, sou a favor do pleno emprego dos centros de Lula e Dilma, sou a favor dos aumentos reais do salário mínimo das épocas de Lula, o melhor momento da economia brasileira, com certeza, nos últimos 30 anos. Sou contra a reforma trabalhista, fui contra o golpe liderado por Aécio Neves e Michel Temer, contra a reforma que atacou a aposentadoria de Bolsonaro e Paulo Guedes. Sou contra esse desgoverno, chefiado por um fascista de ultradireita com ligações com as milícias. Já passou da hora de retomarmos nossa ousadia, nossa coragem, nossa alegria e esperança. Estivemos juntos no melhor momento da história brasileira recente, uma época em que o Brasil era respeitado em todo o mundo e o presidente era o mais popular da história. Peço o seu voto para juntos, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, lutarmos pelos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, direitos do povo que foram atacados por Aécio, por Michel Temer, por Paulo Guedes, por Romeu Zema e por Jair Bolsonaro. Quero coordenar um mandato a Guerrido, unido, que reúna as lutas e prioridades das mulheres, dos serviços e dos servidores públicos, do meio ambiente, da cultura, da diversidade e das pessoas mais pobres, da classe média atacada diariamente pela política de Paulo Guedes e Bolsonaro. Por isso, peço o seu voto. Conto com o apoio fraternal do companheiro Rogério Corrêa, combatente deputado federal em Brasília, e da companheira Beatriz Serqueira, atuante implacável na defesa do povo mineiro contra os poderosos donos do dinheiro na Assembleia Legislativa. Juntos, vamos formar a bancada do livro Rogério, Beatriz e eu. No Brasil, Minas e BH. Nossa campanha cresce a cada dia. Precisamos de um pouquinho mais para chegarmos lá. Com a sua ajuda, vamos conseguir. Sempre na luta, fora Bolsonaro!